Fala cinéfilos e cinéfilas, bem-vindos ao penúltimo vídeo da temporada 2018 do Eu Leio Créditos. Hoje, vamos falar de áudio e entender a importância do editor de som no cinema. Porque é um porre quando você ouve uma fala fora de sincronia com o movimento da boca do personagem, não é mesmo? Ou quando a trilha entra tão alta, mas tão alta, que fica impossível entender o que os personagens estão falando. E já pensou se eu faço isso? Ou isso? E não sai nada? Pode, Arnaldo. Quer dizer, Rodrigo. Rodrigo, obrigado pela sua participação, pela sua presença, poder conversar com a gente um pouquinho. Rodrigo, editor de som, operador de áudio, sonoplasta, existe um termo mais correto para definir o que você faz ou um termo que você prefira? Explica um pouquinho para a gente essa diferença entre edição de som e mixagem de som. No cinema tem equipe de pós-produção e de produção. O de produção são a captação de áudio. A galera que tem boom, lapela. Legal. Essa galera que opera o som e faz a captação. E depois ele pega todo esse material e manda para a finalização, que é a pós-produção. Então você pega, você tem três profissionais envolvidos. Você tem mixagem, edição de som e tem um assistente que faz geralmente os ruídos. O editor de som, ele seleciona a melhor parte, o melhor canal da captação. Dependendo da cena, você tem oito, nove, dez, doze microfones. Então aquilo aí tem que ter uma seleção. Porque, tipo assim, o que eles te entregam, você vai pegar a melhor parte que estiver mais audível e vai selecionar aquilo aí e vai passar a valer para a mixagem. Então vamos lá. Primeiro vem o cara que faz a edição de som, que ele vai escolher os melhores canais. Depois você vê o cara que coloca os ruídos nas cenas. Os ruídos das cenas, a gente, são adicionados. Sim, sim. Não são na própria cena, por exemplo. Porque às vezes a captação pega muito ruído externo. Tipo, você quer marcar bem uma porta, por exemplo, batendo e passou um carro no set, por exemplo. Sim. Numa rua próxima, um helicóptero, por exemplo. Então aquela porta não serve mais. Bom, às vezes é uma porta bate, mas se não captou legal aquele som, o ruídeiro vai ter que inserir aquilo na pós. Não vai ter o mesmo impacto. Então você vai adicionar. Então ao longo do filme você tem um profissional específico para só colocar os ruídos no filme. O editor de som que pega toda a mixagem, faz a mixagem em cima de tudo isso que foi selecionado. Tanto das falas dos personagens e dos ruídos das cenas. Sim. E aí o mixador, o cara da mixagem, ele pega tudo isso e coloca isso de uma forma harmônica. Que você consiga se envolver com o filme ou com a cena, enfim. É como se fosse um chefe que vai pegar esses ingredientes sonoros, digamos assim, e dar as devidas proporções, talvez, dentro de uma cena. Se a explosão tem que ser mais forte, mais baixa, os ruídos, ele vai nivelando assim e compondo, enfim, é isso, uma cena harmônica, digamos assim. Exatamente. Ele vai ser responsável por isso, passar essa emoção. Porque a emoção está no áudio, né? Sim. A emoção de um filme ou de uma peça publicitária está no áudio, a trilha que você sente. Se você fechar os olhos e só ouvir, você consegue se emocionar. Se você adiciona um corte legal, cenas bem selecionadas, envolve mais ainda. Sim. Então, a emoção do filme está no áudio. Desde a origem do cinema, a trilha sonora, o som é fundamental. Desde o filme mudo, você já tinha as orquestras, aquele som que entoava para dar justamente o tom, a emoção, para envolver o espectador. Hoje, por exemplo, a gente pode pegar um cinema mudo, que a gente consegue fazer com um banco de trilhas. Que sonoriza o filme inteiro. Que sonoriza o filme inteiro. Não necessariamente você tenha... Se o cachorro estiver latindo na cena, você tem um latindo. Se consegue hoje ter latindo de todas as raças de cachorro, por exemplo. Motores de carro também de cena. Tem uma cena da menina índigo, que o Murilo Rosa está com o Heriberto Leão. Então, eles estão numa redação, um set, foi montado para uma redação. E não acontece nada no set. São diálogos dos dois. Quando você começa a adicionar as coisas, você vai tomando uma grandiosidade na cena. Você acha que a redação é uma redação muito grande de jornal, que as coisas realmente estão funcionando, muita coisa acontecendo. Não. Os dois estão conversando. Então, você começa a ouvir o telefonezinho mais baixo tocando. Aí bate um telefone lá. Aí toca uma campainha, uma porta abrindo. Então, você está compondo tudo aquilo ali para passar que aquilo ali seja realmente uma redação de jornal. Você provavelmente não teria o mesmo nível de envolvimento com uma cena, ou com uma série, ou com um filme, que você tem com aqueles elementos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a sua primeira incursão no cinema, trabalhando com o cinema, que foi a menina índigo. Foi isso? A menina índigo, isso. Ela faz umas coisas nas pessoas. Você só está mal porque tem um monte de coisa ruim aqui. E alguma dessas pessoas ficam boas. Se você jogar tudo fora, tudo que tem de ruim, a dor passa. Está cheio de criança prodígio hoje em dia por aí. Isso nem é mais novidade. A novidade é que os pais não sabem como lidar com elas. O que você se sentiu de mais desafiador? Conta um pouco para a gente. A captação, acho que hoje para a gente, eu vejo com o maior problema, assim, o som. O que a gente produz aqui ainda não é bom. Ainda não é 5%. Claro que tem algumas distribuidoras hoje, produtores que estão melhorando muito. Tinha uma cena do Murilo Rosa, que a captação não estava tão boa assim. E a gente teve que tentar melhorar, porque um set, entendo que é muito difícil para você, né? Como é que você vai evitar em determinado lugar que você estiver gravando, que não passe um carro, que não passe um helicóptero, que o ar-condicionado, não, 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 sabe? Tanto ruído. É verdade. Estão tudo nascendo um monte de coisa, um monte de equipamento ligado, cabos. Isso tudo gera ruído, gera dor, isso tudo gera ruído. Então, tipo assim, você harmonizar tudo isso, como eu falei, é equalização, né? Você mexe num ponto, depois você tem que voltar bem antes para você sentir como aquilo funcionou, para não ter aquela parte muito grave aqui, muito aguda ali, muito médio. Então, o filme não fica desequilibrado na parte de equalização. Aí você pega, você começa ainda a adicionar os elementos. Ainda tem trigo em determinado momento, ainda tem um ruído que você tem que adicionar. E nesse caso, você fez também todo o processo. Você foi o editor e mixador. Isso, eu assinei o filme como edição de som e mixagem. Ah, sim. Então, eu fiz o processo. Sim. Só teve uma pessoa, o Alan, que foi assistente, que ainda adicionou os ruídos. E é oportuno esse papo aqui sobre som, porque está em cartaz um filme de terror chamado Um Lugar Silencioso, não sei se você já ouviu falar. Eu ouvi falar, sim. Mas que é um filme de sensação, enfim, da semana, que trabalha muito, é muito interessante como o trabalho com o som, ou com a ausência de som, para gerar o suspense, para gerar o terror. A gente percebe justamente a importância do som aí, para gerar a emoção, num filme como esse. Eu acho que vale a dica, fica a dica aí. Como é que você entrou nessa, Rodrigo? Em que momento você decidiu que queria trabalhar com o áudio? Trabalhando numa rádio chamada RPC, uma rádio pop, 98 isso, 99. Eu fiz uma seleção para ser, chamavam de Telebrother. Telebrother? O cara que atendeu o telefone. Você ligava para a rádio e falava, ô RPC, boa tarde, que música você quer ouvir? Aí eu pegava o telefone, enfim, anotava as músicas. Só que essa sala de atendimento ficava ao lado do estúdio, do ar, e uma sala de produção. Onde faziam as vinhetas das rádios. E eu ouvia aquilo o tempo inteiro, ouvindo o locutor falar, trilha, tocando, entrevista rolando no ar. E o cara produzindo vinheta, RPC. Então eu ia para casa ouvindo a RPC no meu Walkman. Eu achei ela super interessante, assim, quando começou a chamar a atenção. Dava um play, o R vinha de um lado, o P, então é L e R, né? Sim, sim. Então é R, P, aí voltava o C aqui. R. P. Aí era o canal da de esquerda. C. Como que o cara consegue fazer isso? Como é que o áudio só sai de um lado aqui numa hora, depois só sai do outro lado e volta pra cá? Eu ficava louco com aquilo, cara. E aquilo plantou a semente da curiosidade. Plantou a semente da curiosidade. Mas eu ficava sem graça de perguntar como que aquilo funcionava. Entendi. E foi na própria RPC que você migrou pra essa área? Na própria RPC eu comecei a fazer produção. Aí a pessoa que tinha uma boa relação com o sonoplasta, comecei a conviver e ele tinha que tomar um cafezinho. Pô, faz isso aqui pra mim. Comecei a ficar curioso pela profissão e comecei a ver que ele pegava um texto que vinha da produção e fazia aquele texto ter uma vida depois que ele adicionava áudio de finalizado, que eu parava assim e ficava assim, caramba. Quando eu consegui comecei a fazer isso, eu comecei a me interessar e as coisas foram fluindo. Gente, Rodrigo, obrigado. Eu adorei o papo. Adorei também. Foi muito bom. É isso, galera. Espero que vocês também tenham curtido esse papo. Podemos inserir, por favor, aquele efeito de aplausos agora? Muito bem. Aproveitem pra se inscrever no canal, deixar sua curtida e seu comentário e um sonoro obrigado a todos vocês que acompanham o Eu Leio Créditos. E até a próxima com o gran finale da temporada. Tchau!